O Jugo de Jesus ou Cristo Jesus em Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29 Ele diz assim, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo E o interessante é que quando Jesus fala, tomai sobre vós o meu jugo Ele usa essa palavra jugo que é muito interessante e vai servir para nós meditarmos neste vídeo Meu nome é Raimundo e você está no canal Ensinamento Bíblico Aqui está a minha Bíblia E o interessante, ele diz assim, vinde a mim todos que estáis cansados e eu vos aliviarei O primeiro ensinamento que encontramos aqui é Jesus prometendo, não é? Alívio para aqueles que estão cansados, aqueles que estão oprimidos Aqueles que passam e sofrem as opressões no mundo em que nós vivemos Vinde, venham e eu vou dar alívio A segunda coisa que aprendemos aqui é que Jesus fala acerca dessas pessoas que virão O que elas haverão de encontrar Jesus diz, e encontrarão descanso para as vossas almas Jesus está prometendo descanso para a alma fadigada O interessante é que a palavra jugo, ela, vamos usar uma linguagem literal aqui O jugo, ele pode ser aquela ferramenta usada ali para colocar nos sombros de um ou dois animais Um ou dois animais O jugo, ele pode ser também, não só o jugo animal, mas para o animal, mas o jugo humano Que é aquela vara que era colocada no ombro de uma pessoa Para que o peso, a carga fosse conduzida, transportada E também o jugo pode ser a segregação que o povo vivia na época do ministério, o terreno de Jesus Isso é uma linguagem literal, é o jugo realmente, jugo literal Porém, não podemos deixar de trazer uma interpretação bíblica no contexto cultural O que Israel vivia na época Julgo também, aqui fala e aponta para o governo romano Com seus impostos, com a sua opressão Com a perseguição religiosa ali Israel sofria nas mãos do governo romano Que por sua vez, ali, dominava Israel nessa época do ministério, o terreno de Jesus o Cristo Julgo também, aqui, pode ser interpretado e entendido como o jugo dos fariseus Da elite religiosa da época, do sistema religioso da época em que Jesus exerceu o seu ministério terreno A doutrina dos fariseus era um verdadeiro jugo Que pesava, que jugo aponta para carga, para peso Então, na minha terra chama de canga, ou cangalha Então, os fariseus, se você examinar Mateus capítulo de número 23 O versículo de número 3 e 4 Você vai ver que Jesus falou acerca desse assunto Jesus disse assim, versículo 3 Olhem, observem tudo e pratiquem tudo o que os fariseus pregarem para vocês Mas não procedam igual as obras deles Não façam o que eles fazem Versículo 23 Porque eles pregam, mas não vivem Mateus 23, versículo 3 está escrito isso Olha no 4 o que diz Pois eles colocam fardos pesados Cargas pesadas Eles colocam jugo pesado E difícil de suportar, de carregar E põem sobre os ombros dos homens, do povo Mas eles mesmo, nem com o dedinho, eles querem mover Ou seja, eles colocam jugo pesado no ombro do povo Mas eles mesmo não ajudam o povo a carregar esse jugo Ou seja, esse peso, essa carga Então, essa é a interpretação de jugo O que Jesus quis falar Quando ele pronuncia a palavra de jugo Quando Jesus lança essa palavra Ele estava também apontando para a lei Você já leu Gálatas 5, versículo 1? Vamos ler, eu estou com a minha Bíblia aqui Nosso canal é um canal de ensinamento Então não tem pressa para você sair do vídeo Olha o que diz Gálatas 5, versículo 1 Vocês estão firmes na liberdade com que Cristo libertou vocês? Está falando da graça de Deus Então, não tornem a vos meter Ou seja, não voltem Para o jugo Jugo, peso, a carga da servidão Da servidão, não voltem Ah, não, não, não Então, em várias e várias passagens O próprio profeta Isaías Deus usa Isaías para dizer Que naquele dia Salvo engano Esse jugo Essa carga será tirada do seu ombro Do seu pescoço Porque haverá de chegar Uma unção da parte de Deus E essa unção, essa graça Vai despedaçar Vai desfazer todo esse jugo Isso está apontando para o ministério de Jesus Para a graça de Deus Sobre as nossas vidas Quando Jesus diz assim Vinde Ele está fazendo um convite Venham, venham Venham até mim Venham até mim Quando ele diz Tomem sobre vocês Jesus está oferecendo um presente É a graça É o favor E merecido presenteando Aquele que Não tem mérito Para alcançar aquilo Aí ele fecha dizendo Aprendam 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 comigo Eu estou aqui Para ensinar Aprendam Aprender de mim Ou seja Me imitem Eu sou manso Eu sou humilde Sejam manso Sejam humildes E assim Vocês vão Receber a recompensa Encontrar Descanso Para as almas De vocês Ou seja Salvação Libertação Transformação Vida eterna Entrada no céu Benção Da parte de Deus Cem vezes Tanto aqui E por fim A eternidade Com Deus em Cristo Essa é a interpretação Daquilo que Jesus Falou Quando ele pronunciou A palavra Jogo Que Deus em Cristo Me abençoe Tchau